Fala rapaziada, falamos ao vivo do Benito Vila Marinho, estádio do Real Betis pra mais um jogo da La Liga. Estamos iniciando mais um vídeo do N11, o artileraço que atualmente tá com a número 9, né? O Real a gente ainda não tem a moral de ganhar a 11, mas vamos tentar na próxima. Vamos que vamos que hoje tem Liga dos Campeões também. O N11 tá demais nessa temporada, até agora não se lesionou nessa chegada do Real. E ele tá 100% fisicamente, bem quente pro jogão. Detona no like e bora bater os mil pra desbloquear o próximo episódio. Só depende de você, então não mosca, deixa o like agora. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram também, que eu posto sempre stories dessa e de todas as séries que rolam no canal. Sem mais delongas, hashtag partiubebê. E autoriza o árbitro, bola rolando pra dentro do Betis. Real Madrid e N11. Procurando o jogo aí pelo meio, o N11 apareceu, já girou pra bater, preparava, né? Mas aí tá marcada a falta. Vai bater curtinha, bateu, não quis direto a N11. Solta a canhotinha ali. Só vem, se aproxima. Tô contigo, irmão. Meteu essa bola invertida, ainda com o Real Madrid. N11 tá no esquema. Vai girar, vamos, vamos, vamos. Encarou. Fintou bonito, falta nele. Segunda que ele sofre mais, uma cobrança curta, rápida. Vem o tiro. O goleiro segura. O moleque vem penteando, achando espaço. Desloca esse tapa de lado ali pro Mendy. Vai dominando o Malvadeza. Mendy adiantou. N11. É o segundo tempo que já tá rolando. Ele tenta o giro, enfeitar a jogada ali. Pô, bonito. Os caras batem, né, velho? É por isso que a gente se lesiona. É uma falta atrás da outra desde o primeiro instante desse jogo. Ele chama pra lá, ele finge que vai pro meio, vai pra fora. E a marcação não perdoa. Foi quase um pênalti ali, mas tem bola na área. Tem N11, tem esqueminha. Do bom. Vai subindo o Vinícius Júnior. Só tocar. Vai, devolveu. De primeira aça. Aí o Rodrigo, mais atrás. N11. Cava no Rodrigo. Boa. Vai, Rodrigo. Meteu o calcanhar. N11 dentro da área. 2, 3. Chegando, a gente não conseguiu nem virar pra cruzar essa bola. A defesa já tirava. Esse nível deixa o jogo muito mais divertido, mais difícil. Tem mais uma jogada pelo meio. Ah, velho. Pedir errado. Pedir muito errado. O Betis não ataca também, né? É uma retranca daquelas braba. Vem chutão do goleiro lá pra frente. O Real Madrid pega toda a segunda, terceira, quarta bola que tiver ali. Tem tapa na frente. Aí o Vini. N11. Chegou na pegada. Quase que passa direto, mas ainda tá com a gente. Tava, né? Vamos procurar essa linha de fundo. Marcação vem até o fim. Opa! Pegaram ele de novo. De novo. Mais uma. Ele tá batendo recordes nessa La Liga de faltas. Sofridas, né? Saiu o Vini. Entrou o David Nellis. Tem cruzamento fechadinho. N11. Subiu sozinho. Mas testou por cima. Era uma grande chance. Olha aí, cara. A gente pegou muito embaixo na bola. O Betis vai conseguindo o objetivo que era segurar o Real Madrid. Eles deixaram de atacar pra tentar isso e conseguiram. A gente inverte uma bola na moral. O maluco ali domina ridículo. E saiu em lateral. Vai acabar o jogo. Sabale mais atrás aí pro Edgar Gonzalez. Olha como eles seguram a bola na saída, véi. Vão gastando tudo quanto é tempo. Juiz olha no cronômetro. Vai terminar. E ele vai dar mais um ataque. Acabou, né? 0x0 fora de casa. Quarta rodada, então. Primeira não vitória. E a gente caiu pra segunda posição aí. O Atlético nos passou no saldo. E agora já é de olho, né, véi? O próximo jogo é contra o Liverpool na Champions. Mas temos antes dele um compromisso na La Liga. Então vamos nessa encarar o Celta de Vigo. E não lesionar. Seguir firme. Seguir 100%. Voltar a vencer. E chegar com tudo na Liga dos Campeões. Tá aí o N11. Dominando e tocando de três dedos. Mostrando qualidade no passe também nessa temporada, né? Não é só habilidade de dribles e finalização certeira. Ele aproxima de novo. Bola vem chegando quadradinha. Celta tem cobrança de falta aí com o Oscar Rodrigues. É quase um pênalti. Ele balança. Gol do Celta. 1x0. 23 minutos. Aí mais uma jogada. Batida de longe. Passando muito perto. Aí vem bola na área. Ela vem fechada na segunda trave. A sobra ainda é do Real. Olha o Vini agora jogando pela direita hoje, hein? Apareceu ali. Vamos limpar. Não consegue. Segue o lance. É vantagem. Vinícius Júnior. Tô com o tio irmão. Tocou. N11. Rabiscou pra bater. Ele parou a jogada. Ele parou a jogada. A gente tinha levado a lei da vantagem. Tava armado ali o chute. Ele preferiu voltar o lance da falta do Vini. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Tomara que entra então, né? Capricha. Vem Rodrigo. Na barreira. A gente ia dar um chute certeiro, cara. Segue o Real. Tem bola. Vamos, N11. Cruzamento péssimo. É complicado, hein, velho? Tá muito complicado de chegar nessa defesa do Celta. O time vai amargando o segundo jogo sem vencer. E a primeira derrota na La Liga por enquanto. Aí o Casemiro. Toca no N11. Vamos distribuir ela pro Vini. Vai, Vini. Toca e passa, irmão. Toca e passa. N11. Boa. Deixou ele na boa de novo. Ah, poderia ter rolado, né, Vini? Poderia ter rolado essa. Mais uma bola esticada lá na ponta direita. O Rodrigo chegou. Tá ele e o Vini ali fazendo uma dobradinha. A bola sobrando. Não chegou na nossa cabeça. Eles saíram errado. A gente recupera a bola. Tem um toque ali. N11. Tô sozinho, irmão. Tô sozinho, irmão. Ele não tocou e a gente pediu demais essa bola. Vai acabar o jogo. Perdemos em casa. 1x0 pro Celta. Nossa, o grupo na Champions tá assim, ó. Nós e o Liverpool vencemos no primeiro jogo e agora tem um confronto direto que quem vencer vai abrir uma boa vantagem do terceiro lugar. Só que o N11 tava suspenso, né? A gente foi expulso na estreia e empatamos com o Liverpool em 2x2. Agora caímos pra segundo, mas tá tudo embolado. Bora então pra mais uma partida encarando agora o Atlético Bilbao. Voltando a buscar vitória e sobrou. Sobrou no N11. Vem goleiro, vem goleiro. Limpou bonito. Bateu. É que... Gol do Real Madrid. N11. Como a gente tá específico nessa jogada. Os caras saem na bola. A gente já vai correndo disparado. Recebe e bate limpando o goleiro. Golaço e muito oportunismo. A gente fez um gol assim no Arsenal, se eu não me engano. Ou era ainda antes de ir pro Arsenal. Mas o moleque tava brilhando na época de Corinthians e era mestre nesse tipo. Vamos na passagem. Recebe essa. Vem na boa o N11. Linha de fundo. Cruzamento pro meio da área. Não tinha ninguém. E outra jogada. Aí ele domina. Prepara. Bom. Passa a direita do goleirão. E termina o jogo. 1x0 pro Real Madrid. Gol do N11. O gol na saída de bola aí que nos garantiu a vitória. Temos agora a estreia na Copa do Rei. Mas vamos pular o primeiro jogo. Se o time for muito mal, a gente joga o segundo. É 1x0 fora de casa contra o Albacete. E acho que a gente não vai ser eliminado, né? Vamos então também simular o segundo jogo. O N11 tá jogando todos. E a gente venceu por 2x0. Depois de cumprirmos nossa suspensão aí na Liga dos Campeões, estamos de volta pra terceira rodada que é contra o Final Hort aqui na Holanda. Moleque de novo. Encosta pra tabela. O Vini toca ele. Arrisca de longe. Uma paulada ali. Mas saiu no meio, né? Se fosse no canto, poderia ter complicado a vida do goleiro. Mas Real Madrid. Bola enfiada. Tá marcado o impedimento. Ele protege. Vamos distribuir. Sai time. Bora que o Vini tá pedindo. É só tocar nele ou no N11. Encostou os dois. Vem tabelinha. Vem funcionando. Tapa ali na frente. Olha o Malvadeza. Deixou o zagueiro no chão. Cruzou essa. E a bola vai em escanteio. Pode caprichar aí na área. N11 pede. Sobe livre. Testa a goleira. Zagueiro tiram. A gente vai no rebote de carrinho pra tentar empurrar essa bola pra rede. Vamos acabar tomando uma advertência do juiz. Encosta, garoto. Vamos. Recebe. Vai pro giro. Cavou a falta. Malandrão o N11. Deixa a gente bater. Pelo amor de Deus. Ele preparou ali pra cobrar. Mas não deixa, mano. Impressionante. Vem na bola ali o Vinícius Júnior. Caprichou. Botou lá dentro. É gol do Real Madrid. Vinícius Malvadeza em cobrança de falta na categoria. Vinícius. Aí o tapa com o N11. Vamos na boa. Limpou. Trouxe ela. Vamos chegar pro cruzamento. Marcação. Apertou. N11 ainda pro fight. Chamou. Bonito. Lindo lance. Olhou pra área. Cavou essa sozinho. O goleiro pega. Queima a roupa. Ele já domina. Botou na frente. Mais uma falta sofrida no jogo. E nesse episódio, cara. A gente já passou de 15 faltas. Tem cobrança ali. Vamos na boa, Casimiro. Toquezinho. Tá no N11. Quem passa na direita, na esquerda. Todo mundo marcado. N11 vem trazendo. Esperou o Vinícius da opção. Sai com bola e tudo. E tá dando gol aí o Feyenoord. Mas o Banderia matou os caras. Tá anulado. Ele tava um pouquinho impedido. Tava à frente da bola na hora do primeiro cabeceio que explodiu no travessão. Olha o N11 tentando ligar o modo turbo. Parou, parou, parou. E machucou. E machucou o N11. Aí, olha o que eu te digo, velho. A gente sofre muita, mas muita falta, cara. Essa é a décima sexta pra lá nesse vídeo. Só nesse vídeo. Arrancamos e iríamos sair cara a cara com o goleiro. E o juiz sequer deu cartão pro Camisa 15. A gente tá sendo atendido fora dos gramados. Mas é, mano, chega a ser ridículo, velho. Chega a ser ridículo. Aí, moleque, tá de volta, hein. Voltamos pro jogo. O jogo fica tenso nessa reta final. Já estamos com sete minutos de acréscimo. Falta pro Feyenoord. Bola na área. Aí o N11 protege. Ajuda demais o sistema defensivo. Pede a frente e fim de papo. Vencemos e a gente teria a chance de meter o segundo gol ali pro Real Madrid. Vitória importantíssima que nos coloca na liderança isoladaça do Grupo 3 da Liga dos Campeões. E fora, né. N11 lesionado. Quatro dias apenas. Então tá tranquilo. A gente não joga esse jogo da sétima rodada. O Real bate a Real Sociedad por 2x0. E voltamos à liderança do campeonato. Ele também não enfrenta o espanhol. Ainda não 100%. E a gente consegue uma goleada 4x1 pra permanecer em primeiros. Estamos de volta em mais um jogo da La Liga. Dessa vez encarando um time fortíssimo que é o Valencia. A gente fez o gol mais rápido da história da La Liga no último jogo. Que fizemos 1x0 lá naquela saída de bola. Ele já entrou pra história. Eram 3 minutos aqui no jogo. O que mais ou menos 3 segundos da vida real. Um gol relâmpago. Vem bola pro N11. Vinícius Júnior foi lá buscar essa jogada. Trabalha com o Rodrigo. Aí o trio ofensivo que é a sobra zuca. Rodrigo na direita. Vini na esquerda. E o N11 de centro avante. Ele corre agora aparecendo provisoriamente na direita. Parou. Deixou no chão. Não. O cara não caiu. Mas segue com a gente. Cabou o pênalti N11. Mais um pênalti cavado na carreira desse artileraço malandrão. Malandraque. A gente puxa ali e já vira o corpo pra sofrer a pancada. E o chute no calcanhar direito dele. A gente machuca muito. Mas cara, temos uma compensação também. Os pênaltis que ele sofre são muito insanos. Vamos pedir essa bola pro Vini. Vai que ele toca. Vai que ele rola. Já pensou se existisse isso? Assim como já teve um gol do Messi e do Suárez nos tempos de Barcelona. Seria insano, né mano? 1 a 0. Valência. Valência. Olha só a paulada que o cara teve ali. Queima a roupa com o nosso goleiro. Tem mais uma bola aí na área. No capricho. Tirou a zaga. Vai sair. Ah cara. Sobra só com eles. Vem o Valência de novo. Arriscando de longe mais uma tentativa. Só dá valência. Rakitic tava na área. Recebeu esse passe pra empatar o jogo. Mas ele errou. Distribui. Vamos lá Vini. Vinícius Júnior tá passando. N11. Tapa ali. Quase que não veio. Mas veio. Ele chegou na linha de fundo. Tentou o rabisco. Seguramos ela em cima da linha. E vem bola aí na área. N11 corre no primeiro pau. Defesa atira. Sobra. Ainda com o Real Madrid. O camisa 10 toca no Rodrigo. Do Rodrigo pro N11. Cavou mais uma. Segue o lance. Passei. Ele não toca. Ele bate direto. O goleiro defende. Valência tá merecendo o empate há um bom tempo. E parece que agora vai ter a melhor chance delas. Na bola parada. Passou a barreira. Abriu. Ainda bem que amorteceu. N11 no segundo tempo. Tem que sair mais pro jogo. Tem que aparecer. Girou pra lá, pra cá. Tá. Tabela funciona. Aí vem. Tapinha de leve. Sutil dentro da área. Eita. Foi puxado. Os caras agora estão com medo de fazer pênalti nele. Eu tô apertando pra tocar. Mas a gente foi deslocado no empurrão ali. E o juiz vai dar pênalti, hein. Vai dar pênalti pro Valencia. É isso mesmo. Vamos ver. No replay da jogada. Um pênalti pra cada lado. Agora é o deles. E realmente foi, cara. Realmente foi. Camisa 23 ali. O Mendy. Completamente sem noção, né. Vamos secar esse lance então. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Não errou. Empato. Jogo Valencia. Bora, Vini. Bora. Tocou na frente. Bolão do N11. Tô passando. Vini. Cava, cava. Ah, ele mandou por baixo. Era uma bola por cima. A gente ia ficar sozinho. E o juiz nem deixou essa cobrança. Encerra o jogo. Empate no Santiago Bernabéu. Nona rodada foi embora. O empate ainda nos assegurou na liderança. E era confronto direto, né. Porque o Valencia é o segundo colocado. Tá tudo embolado ali. O Real, o Barcelona realmente que tá numa fase em décima posição com 12 pontos. Sequência de vitórias então termina em seis pro Real Madrid. E agora a gente tem o Feyenoord da Holanda e mais um jogo da Champions. Vamos seguir de olho nela e aqui na La Liga. Próximo episódio tem muito mais. Se na Champions tá vida dura, a artilharia tá com vini. Quatro gols. A gente, se eu não me engano, a gente não marcou ainda na Champions, né. Não fizemos gol na Champions. Mas por outro lado, cara, a gente tá disputando a artilharia da La Liga. Temos seis e o Antonin Cortez do Málaga tá em primeiro com oito. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.